O Lalo resistiu. Só a natureza viu. Ninguém mais. O Lalo resistiu. O Lalo resistiu. E aproveitando aqui. Vim dar uma voltinha aqui nesse bairro. Mostrando essa área verde aqui. Como vocês podem ver. Como aqui em Manaus tem área verde. Vamos mais um pouquinho ali na frente. Comigo. É um bairro aqui muito tranquilo. Que você pode até andar sozinho aqui. Como vocês estão vendo. Um bairro novo. E ruas. As ruas todas asfaltadas. Não tem perigo. Mais uma rua ali. Muito bonita. Muita área verde aqui por perto. E nossa. É muita gratidão. A Deus por ter essa natureza aí. Muito bela. E eu tirei essa tarde para me descontrair um pouco por aqui. Junto com vocês. Quero mostrar um pouquinho aqui dessa beleza. Daqui da nossa Manaus. 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 Olha. Árvores lindas. Olha os passarinhos. Passarinhos. Aqui tem muito, muito, muito passarinho. Muito passarinho mesmo. Como vocês podem ver o canto deles. Olha. Palmeiras. Cria da palmeira. Olha aqui. Essa árvore aqui. Muito linda. Vamos mais um pouquinho lá na frente. Olha aí, gente. Passarinhos. Pássaros voando. Pássaros voando. Pessoas ali caminhando. Passando. Hoje está um dia muito bonito. Um dia que você pode aí passear tranquilamente. Como você vê, eu estou aqui passeando. Distraindo. Me emocionando também com a natureza. Que a natureza é muito bom. A gente vê coisas boas assim. Isso é coisa de Deus, né? Como Deus é perfeito. Como Deus é maravilhoso. E aqui é um colégio. Olha. Aqui é um colégio. Enquanto isso. Alguns centímetros depois. apareceu aqui um cachorrinho. Olha, gente. Esse colégio, ele foi inaugurado há pouco tempo. É um colégio muito grande e muito bonito. Como vocês podem ver, é verde para todos os lados. Jantando. Olha, plantas aqui. Aqui tem muitas casas bonitas também. Aqui ao redor dessa área verde tem muita casa bonita. desligada. Olha, tem uma planta bonita aqui. Olha essa planta muito bonita. Sendo por aqui. Olha como eu me sinto bem tranquila aqui. Bem tranquila aqui. Já está anoitecendo já. É um bairro bem tranquilo mesmo, né mãe? É um bairro bem tranquilo mesmo. Olha. Veja esse bairro. Parece assim que eu estou no interior. Parece assim que eu estou lá na minha cidade, São Gabriel, da Cachoeira. Verdade. Olha. Olha. Os vinhos estão cantando. Está anoitecendo já, né? Está anoitecendo. Olha. Olha. Que lindo. Olha. Nossa. Olha. Olha que linda a flor. Ela não tinha visto não essa planta. Meu Deus. Que coisa linda. Olha. Tadinha. Essa daqui quebrou. Olha. Vou levar essa para mim. Posso não, né? Bem que eu queria levar, mas... Não vai dar de levar. Nossa. Que linda. Olha, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Ela é linda mesmo, né? Olha. Olha. Meu Deus. Olha. Olha aquela planta. Olha. Eu sempre quis ela. Olha aquela planta lá. Aqui. Olha. Olha lá. Nossa. Eu queria tanto ela para mim. É uma planta ornamental. Eu acho. Olha. Muito bonita. Então, gente. Mais um vídeo aí para o meu canal. Espero que tenham gostado. se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho. Foi uma tarde muito boa com vocês. Não filma. 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 Olha, gente. Ela roubou. Mentira. Uma plantinha. Ela não resistiu. Só a natureza viu. Ninguém mais. Mas eu vou cuidar dela com muito carinho. Não filma. Que exemplo, hein? Dona Olga. Ainda ganhei uma planta da natureza. Fui passear levando uma planta aqui da natureza. Que exemplo para os seus seguidores, hein, Dona Olga. Você acha isso bonito? Oi. Lá vem a polícia. Corre, corre que lá vem a polícia. Lá vem a polícia. Corre, amor. Vou para casa. Hoje é só. Chega. Estou cansada. Tchau. 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 Vamos inação? Bora. A senhora apaga. Tchau. 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 Tau.